Vamos abrir um pra ele. Tem não, tem não, relaxa. Não, relaxa. Esse é só droga ilegal. É, só droga legal. Mas é, tem uma mina no Twitter que é igual a outra cara, né? Gente boa, né, menina? Não sei, nunca conversei com ela. É, o que? É, pô, o Gabriel Monteiro tá aqui hoje, pô. Tipo, eu sou o cara querendo me levar em câmera aí, pô. Imagina. Tô fora dessa porra aí, cheia de polícia. Não é? Só os caras armados até os dentes ali. Ah, aqui é nada. Tá solteiro? Tá solteiro. Cadê? Ô, Monaco, como é que é abrir essa porra aqui? Cara, com a mão, mano, normalmente, eu uso a mão. É? É. Pô, tá épica. Não, menina, mó gente boa, mano. Mó gente boa, alta astral. Ah, não, tô aqui com... Não precisa não, não precisa não. Agora, pô, ah, tá. Eu já ia te falar reclamar que tu não trouxe os copos, mas os copos tão ali. Tão ali, cara, que é uma... Só é feia pra caralho, né? Acabou, amor. Aí a mulherada tem que cancelar esse garoto aqui, ó. Tu curte gin, gin é o que tu mais curte, Gabriel? Oi? Gin, o que tu mais curte? Eu gosto de bebida doce. Doce? Ah, então vai gostar pra caralho do hidromelso. Vai gostar pra caralho desse tipo. Foi que um macho com um negócio desse tamanho aqui, foi o que eu tava criticando, né? Eu tava falando isso. Aí, mano, pode ver, moleque quer criticar. Oi, velho, ó. Pô, mas eu tô criticando uma mulher que parece... Vai roubar as maquiagens dela também? Coisa de bebida amarga aí, velho. Isso aí é coisa de homem. Homem que é homem. Homem que é doce. Todo dia. Desse tamanho. Desse tamanho, tá ok? Ainda depois vai falar que é hétero, Gabriel Monteiro. É, pô, aquele cara que toma bebida suave, mano. O cara toma... Curte uns pornô dos amigos. O cara mandou pra Tolino aqui, ó, o vídeo. Ainda mais depois de bebida. Esse negócio aqui, o bagulho é bom mesmo. É bom, é bom, gostoso. E toma bebida doce. É. Aí eu falo... Tá pegando o bagulho de homem peludo. Tá ganhando? Tem o Leleski. Manda aqui, ó. Não, tá? Uma... Eu falo... Tchau...